Aristóteles também trouxe grandes contribuições para o estudo da lógica. A lógica é uma ferramenta para analisar se determinados argumentos levam a uma conclusão coerente. Segundo Aristóteles, a realidade segue três princípios lógicos, sendo eles Princípio da identidade Diz que um ser é sempre idêntico a si mesmo, ou seja, A sempre será igual a A. Uma mesa é uma mesa e um livro é um livro, por exemplo. Princípio da não contradição Diz que uma afirmação sobre a realidade não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou uma coisa é, ou não é. Duas afirmações contraditórias podem ocorrer, mas não no mesmo tempo e sob a mesma perspectiva. É impossível que A seja A e não A ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu digo, a minha flor é bonita, ou a minha flor não é bonita, Essa mesma flor não pode ser bonita e feia ao mesmo tempo para mim. Ela pode até mudar de aparência, mas em um determinado momento. Ou ela é uma coisa, ou é outra. A mesma coisa ocorre com diferentes pessoas que estão olhando a flor. Para uns pode ser bonita, e para outros não. Isso é válido. O que não pode é ser e não ser ao mesmo tempo para a mesma pessoa. Princípio do terceiro excluído Diz que algo, ou é, ou não é. Só existe nesses dois modos de ser. Não há uma terceira opção. Se eu digo, isso é uma maçã, só há duas possibilidades para essa frase. Ou é uma maçã, ou não é. Esses princípios parecem ser bem óbvios. Justamente por isso, são chamados de princípios lógicos. A lógica aristotélica é utilizada principalmente por meio do silogismo. O silogismo é um modelo de raciocínio composto por duas premissas, chamadas também de frases ou afirmações, que geram uma conclusão. Por exemplo, todo ser humano é mortal. Aristóteles é um ser humano. Logo, Aristóteles é mortal. É importante observar que a lógica não tem o objetivo de dizer se as premissas são verdadeiras ou falsas, mas apenas de que a conclusão derive corretamente delas. Por exemplo, das premissas, alguns pardais têm quatro patas, e todos os pardais são aves. Pode-se deduzir que algumas aves têm quatro patas. É uma conclusão zoologicamente falsa, porque parte de um pressuposto falso, mas pela lógica é verdadeira. Portanto, mesmo o raciocínio sendo lógico, isso não significa que ele será verdadeiro.